Trilhar RH está contratando profissionais offshore e onshore em Macaé, vagas imperdíveis para formados em ensino médio, técnico e superior sem experiência. A Trilhar RH tem um serviço voltado para a atração de pessoas através de processo seletivo com avaliação psicológica, comportamental e técnica dos candidatos. Para selecionar os candidatos que mais se adequem à vaga e atendam às necessidades do cliente. E essa semana você pode fazer parte desse time. A Trilhar RH está contratando profissionais offshore e onshore em Macaé. Ouça como se candidatar. Mais uma vez falarei sobre as vagas ofertadas e os requisitos da vaga estarão abaixo na descrição do vídeo juntamente com o link de acesso à página da empresa. As vagas são para Comissário Bilingue Offshore Sondador SM Offshore Professor de Inglês Atendimento ao Cliente E Supervisor de Fisioterapia Como se candidatar Os candidatos que possuem os requisitos necessários e desejam se candidatar deverão fazer o cadastro dos seus dados no site de recrutamento e pesquisar a vaga desejada para completar a sua candidatura. Para fazer isso, basta clicar no link que estará abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Então, essa é mais uma informação. A Trilhar RH está contratando profissionais offshore e onshore em Macaé. Vagas imperdíveis para formandos ou formados em ensino médio, técnico e superior sem experiência. Beleza? Todas as informações e a matéria completa estará abaixo na descrição do vídeo juntamente com informações sobre a empresa Trilhar RH. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Um forte abraço a todos vocês. Uma boa sorte. Ad sumos.